É uma grande merda, cara Movimento Libertário é isso, é um bando de brochas Um bando de brocha, porque eu digo brocha Porque o cara não tem fibra moral, não tem nada ali Que tem um núcleo duro de pensamento O cara é completamente brochado das ideias Completamente brochado das ideias Esse é o Movimento Libertário E aí o Peter chega lá e fala, ó, vocês vão pegar e aceitar tudo Ele coloca, mas cara, basicamente o que o Peter faz é o seguinte Eu vou pegar e ilustrar pra vocês não terem erro Ele pegou um gildão Desse tamanho, grosso assim, grosso feito um troco de uma palmeira Enfiou na mesa aquele troço E falou o seguinte, esse aqui É a opinião da Ucrânia, isso aqui é a Ucrânia Ou tu senta em cima ou tu chupa Não querer não é opção, não é ban E todo dia tem gente que vai gravar vídeo Vai narrar, vai escrever artigo Vai editar vídeo pro Visão Libertário Que todo dia ele olha aquela coisa, aquela trolha E ele ou senta ou chupa Por que o cara senta? Quem senta é quem concorda Ou melhor, quem senta é quem se omite Quem chupa é quem concorda Então é sempre essa história Tem que sempre dar bitoquinha na cabeça Da jeba Tem que sempre fazer isso O cara todo dia é isso Se omitir não é uma coisa que tu faz uma vez É uma coisa que tem que fazer constantemente Tu não tem que falar sobre o assunto constantemente Foi isso com o Rafael Lima Não, a galera faz o que? Se omite, se omite, se omite, se omite, se omite, se omite Tá sempre aquele troço ali, ó Pulsando na frente deles Os caras estão sempre ou sentando ou mamando Um dos dois Porque se tu quer postar aqui Não é uma opção você não sentar no picão amarelo com azul Não é porque as bandeiras da Ucrânia, tá? Bandeiras da Ucrânia Não é a sua opção isso Não é, nem um pouco A sua única opção é isso Ou chupa ou senta É isso Acabou Ah, mas é que eu vou fazer uma coisa boa Tu vai fazer uma coisa que tu diz que é boa Chupando ou sentando essa pica, cara O problema é teu Já estão avisados O problema é que a galera não se mexe Entende? Não se mexe É tão simples É tão simples ver É tão escancarado Chega a ser ridículo Eu acho que Cara, algumas vezes eu fico pensando Será que o Peter faz essa palhaçada de propósito?